Há muito, muito tempo na terra de Us vivia um homem chamado Jó. Ele era íntegro e justo, um homem que temia a Deus e evitava o mal. Jó possuía grande riqueza, milhares de ovelhas, camelos e bois. Ele também tinha uma grande família, sete filhos e três filhas. Todos os anos seus filhos realizavam banquetes em suas casas, e Jó, preocupado com a pureza deles, oferecia sacrifícios a Deus em nome deles. Um dia, os anjos se apresentaram diante do Senhor e Satanás veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás, Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é íntegro e justo. Mas Satanás desafiou a Deus, afirmando que Jó só era fiel porque havia sido abençoado abundantemente. Tira suas riquezas e sua família, disse Satanás, e ele certamente te amaldiçoará em tua face. Deus permitiu que Satanás testasse Jó, mas proibiu que ele o ferisse fisicamente. Assim, em um único dia, tudo o que Jó tinha foi tirado dele. Seus bois e jumentos foram roubados, suas ovelhas e camelos foram destruídos, e um vento poderoso derrubou a casa onde seus filhos estavam, matando-os a todos. Em choque, Jó rasgou sua túnica, raspou a cabeça e caiu ao chão em adoração. Ele disse, Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Os três amigos de Jó, Elifaz, Bildad e Zophar, vieram visitá-lo. Horrorizados com sua aparência, choraram e ficaram com ele em silêncio por sete dias, com Jó defendendo sua integridade e expressando sua fé em Deus. Ele proclamou, Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. A história de Jó nos ensina sobre a soberania de Deus e o mistério do sofrimento. Mesmo no meio de grandes perdas e dores, somos lembrados a confiar na sabedoria e no plano de Deus, sabendo que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos. Deus no meio de grandes perdas e dores, O que é isso?